A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. O Senado deu uma goleada nos traficantes, nos viciados e talvez até no Supremo. Sabe quanto foi? Tem 81 senadores. Deu 52 a 9, aliás, primeira votação, 53 a 9. Depois teve uma segunda votação, 52 a 9. Alguém lá que precisava sair e viu que estava ganho. Ou seja, estavam presentes lá 61 senadores, faltaram 20. Eu acho terrível isso. Faltar 20 senadores faltando numa votação de emenda à Constituição. Que vergonha, senadores, que faltaram. Que vergonha. Vergonhoso porque vocês não representaram bem os seus estados, a menos que tivessem um problema sério de força maior. Era uma votação sobre drogas, sobre criminalizar ou não o porte de drogas. Aquela história, ah, não, coitadinho do viciado, ele está transportando só para uso dele. Não, ele está sustentando o tráfico, o traficante, o contrabandista, o que compra droga no exterior, depois pega o dinheiro e compra a arma. Está sustentando. Porque de onde é que vem o dinheiro? Do traficante, das grandes organizações criminosas, de quem usa droga, né? E é para evitar isso que está se fechando o cerco. 53 a 9, 52 a 9, agora foi para a Câmara dos Deputados. Como é uma emenda constitucional, tem que ser votado duas vezes em dois turnos em cada casa. Vai acrescentar um inciso, não sei se é no 90, 99, um inciso no artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais, dizendo que é crime a posse e o porte de qualquer quantidade de entorpecente e drogas afins. Por quê? Porque no Supremo estava se decidindo assim, olha, se transportar 30 gramas, 50 gramas, 60 gramas de maconha, não tem problema. Supremo não é legislador, legislador é o Congresso Nacional que está fazendo isso, né? Mas, e a votação estava 5 a 3, ganhando, digamos, a droga, ganhando a não criminalização do portador da droga do que sustenta o crime. Só para vocês saberem, votos contra a droga, Zanin, Mendonça e Cunha Lima. E Cássio Nunes Marques. A favor, seguindo Gilmar Mendes, que foi o relator, já votaram Fachin, Barroso, Moraes e lá atrás Rosa Weber já tinha votado. Toffoli pediu vistas, talvez para esperar resultado do Congresso. Não votaram então Toffoli, Carmen Lúcia e Fux. Eu até acho que Carmen Lúcia e Fux votariam, dariam 5 votos no mínimo, quer dizer, no mínimo. Dariam o quarto e o quinto voto junto com Cássio, com André e com Zanin. Mas o ideal agora é o Supremo parar, porque um poder mais alto se levantou. O poder legislativo é mais alto. É o primeiro dos poderes. É o poder que recebe mandato direto do povo para fazer leis. Agora vai para a Câmara. E por fim, queria falar do... O presidente Lula fez uma homenagem ao MST, lançou um programa chamado A Terra da Gente e festejou. Estava todo mundo de vermelho lá. Houve sessão também na Assembleia Legislativa de São Paulo, da esquerda homenageando o MST. E é bom lembrar que no artigo 5º da Constituição está garantido o direito de propriedade. Duas vezes no CAPUT, junto com o direito à vida. E lá no inciso 22, se não me engano. Inciso 22, isso mesmo. Garantido o direito de propriedade. E, no entanto, nesse abril vermelho, já houve em 11 estados invasões. 25 invasões. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora, disse que no dia de ontem, dia da luta pela reforma agrária, teve 7 invasões. É bom a gente pensar nisso, não é? A lei está lá garantindo o direito de propriedade. Isso é básico. Faz parte da liberdade. A liberdade de prosperar e ter coisas de sua propriedade. A menos que o regime seja comunista. Aí a propriedade é do Estado. Em Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.